Alô? Alô? É 289-9657? Sim. Inês está pedindo interurbana cobrar, o senhor aceita? Pois não. Alô? Pai? Inês? Você está bem, filha? Tudo, tudo bem, senhor. Eu vou bem. Pai, eu estou telefonando pra dizer que eu vou voltar pra casa. Eu resolvi te perdoar. Você sabe que eu só queria sua felicidade. É que... A minha preocupação foi salva de paz. De qualquer telefone particular, você disca 101 e pede um interurbano a cobrar. À noite e aos domingos, os interurbanos nacionais custam mais barato. Você fala o dobro e paga só a metade. Telefonar é quase como estar lá, ao vivo. Tchau, filha. Obrigado por ter telefonado.